O torcedor palmeirense pode até tirar onda, é o líder do campeonato, pelo menos até a bola rolar hoje à tarde. São sete partidas, entre elas, Corinthians e Internacional. Ih, Lacombe, esse jogo já deu muito o que falar, sabia? Decisão de campeonato, pênalti não marcado, jogador de um jogando no outro. Conta isso melhor pra gente, Mauro Naves. No domingo passado, a festa corintiana foi mesmo grandiosa. Era a coroação de uma campanha impecável. Sob o comando de Ronaldo, o time passou por 23 jogos do campeonato paulista, sem conhecer a derrota. E para o torcedor, a conquista do Paulistão parece ter sido um marco definitivo, de que a Série B é coisa do passado. O sonho agora é brigar pelo título da Série A. E a estreia corintiana na competição vai acontecer contra um clube que, além de ter sido também campeão regional, vem jogando uma bola que tem enchido os olhos da torcida e dos críticos. Campeão gaúcho e também invicto. E nesse início de ano, o Internacional tem se mostrado uma máquina de fazer gols. Média de quase três por partida. Foram 71 em 24 jogos. E pelo Campeonato Brasileiro, este encontro sempre foi marcado pelo equilíbrio e por jogos históricos. Em 76, o Internacional de Falcão e Companhia não deixou o Corinthians sair da fila e ficou com o título. O troco veio quase 30 anos depois. Em 2005, um empate em São Paulo. E a não marcação de um pênalti a favor do Inter permitiram que o time paulista continuasse na frente na tabela de classificação e duas rodadas depois chegasse ao título. A rivalidade, sem dúvida, aumentou. E a gente sabe que o torcedor, naquele ano de 2005, eu estava do outro lado e vim para cá. Em 2007, eu vi como o torcedor. Sentiu, né? Aquele jogo, tudo o que aconteceu. Agora os dois rivais estão novamente entre os favoritos ao brasileiro. Existem sete, oito equipes que elas são elencadas como candidatas ao título. E o Internacional está forte, está no bom momento, está e está inserido dentro desse conjunto, desses times. Quem é melhor definitivamente, nós vamos saber lá no final do Campeonato Brasileiro. É, ainda faltam 38 rodadas para se saber em que cidade vai acontecer a Festa do Brasileirão.